A informação não para e nós vamos então até Presidente Prudente. A Polícia Militar Rodoviária autuou vários motoristas, ó, ó, cata isso aqui, ó, embriaguez ao volante, durante uma operação no sábado, na rodovia Raposo Tavares, uma rodovia importante, né, que liga a capital interior aí, uma rodovia bacana, segura, duplicada, mas não é por isso que o cara vai, né, tomar aquela água que o passarinho não bebe e depois pôr a mão no volante, sair correndo risco de provocar um acidente e matar alguém. O motorista embriagado, ele tá ali dirigindo, colocando em risco a vida dele, dos ocupantes e das outras pessoas que vão cruzar o caminho dele ali. A Lilian Simini conversa com a gente agora ao vivo e tem informações desse trabalho policial aí que resultou em prejuízo no bolso de vários motoristas. Oi, Lilian, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa operação, Fabiano, aconteceu neste sábado, começou às 1h da tarde e terminou às 9h da noite, onde os agentes da Polícia Militar Rodoviária abordaram aí mais de 2.300 veículos que passaram ali pela base da Polícia Militar Rodoviária. Essa operação tinha esse objetivo aí de flagrar esses motoristas que insistem em beber e dirigir embriagados. Essa operação contou com o apoio da Polícia Civil e DETRAN. Segundo a polícia, Fabiano, 51 motoristas foram multados por diversas infrações, onde 37 foram por embriaguez ao volante e durante essa operação, dois carros foram recolhidos. Fabiano, está aí as imagens, a polícia montou ali, e não é só para autuar, que fique bem claro aqui, é para orientar também, porque o motorista que é parado lá e ele não ingeriu bebida alcoólica, ele está sendo orientado, o policial vai falar para ele, olha, parabéns, é isso daí, está dirigindo não pode ter álcool no sangue, então tem ali um caráter orientativo também. Agora o cara que é parado lá e bebeu e é flagrado ali nos equipamentos da polícia, meu amigo, aí sofre as sanções legais, multa pesadíssima, em alguns casos o cara tem aí o direito de dirigir suspenso, pode até ser preso, pode até ser preso, né? Então tem que ter consciência e muita responsabilidade, né? O cara pega aí um carro ou um caminhão, vai para uma rodovia, desce igual a Raposo Tavares, onde a velocidade máxima é de 110 km por hora, imagine o cara a 110 km, embriagado, ele vai provocar um acidente ali fatal, com certeza, com certeza, vai tirar a vida dele, das pessoas que estavam com ele no carro e ainda pode ser que tire a vida de pessoas que estavam ali no sentido contrário, fazendo a sua viagem com segurança. Então, por isso, a tolerância é zero. A lei seca estipulou a tolerância zero. Se bebeu, não pode pegar no volante, não pode dirigir nenhum tipo de veículo. Lília. Exatamente, Fabiano. Essa operação não serve só para montar, né? Essa operação serve também como orientação, conscientização da população para esses motoristas evitarem dirigir embriagado, evitando também possíveis acidentes, causando morte de outras pessoas, pessoas inocentes. Então, essa operação serve para conscientizar a população também, para evitar dirigir embriagado, podendo causar acidentes de trânsito grave nas rodovias da nossa região, Fabiano. Muito bem, muito bem. Está aí, então, a gente recebeu essas imagens aí, a gente vê que foram, nos dois sentidos, uma operação grande. Resultou em quase 40 motoristas autuados. Então, se você tem aí, numa operação dessa, feita durante algumas horas, 40 pessoas flagradas ali com embriaguez ao volante, isso coloca em risco. Imagina aí um feriado prolongado, isso todos os dias. Todos os dias tem alguém ali dirigindo embriagado. Valeu, Lília. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Lília Semine, ao vivo. Aliás, a Lília volta daqui a pouquinho com outra informação aqui no Brasil Urgente. Agora, 4h29.